Fala pessoal, beleza? Bem-vindo ao meu segundo vídeo. Nesse vídeo, como está no título, eu vou mostrar para vocês como usar uma corretora, qual corretora escolher e como de fato comprar uma ação. Vejo que muita gente tem essa dúvida, algumas pessoas já tem um conhecimento básico de Bolsa de Valores. Vou estar ensinando na prática então como que se compra uma ação. Nós estamos aqui na corretora Clear, é uma corretora que tem taxa zero, então além dessa corretora eu indico o Banco Inter, que também não tem taxa para negociação. Então nessa corretora, quanto no Banco Inter, você não paga nada, você pode comprar valores pequenos que você não vai se preocupar em estar pagando uma corretagem, o cadastro também é gratuito. E eu utilizo a corretora Clear no momento. Como você pode ver aqui, se você vier aqui na aba esquerda, depois que você já criou sua conta, já fez o login na Clear, tem algumas opções. Meus ativos, extrato financeiro, controle patrimonial, onde você de fato compra as suas ações ou fundos imobiliários, é aqui na parte da renda variável. Onde tem Swing Trade, Day Trade e essas outras opções aqui. Eu costumo comprar no Swing Trade, porque eu compro ações para longo prazo. Então você clica em Swing Trade e vai aparecer essa outra tela, que é a tela com os ativos. São diversos ativos e você pode estar escolhendo aqui. Esses são alguns ativos que eu tenho na minha carteira, então eu já selecionei aqui, já tenho selecionado que eu costumo comprar eles recorrentemente. Mas se você tiver interesse por algum outro ativo, você pode vir aqui embaixo, no quadradinho novo, e digitar o nome dele. Então, por exemplo, vamos botar aqui a ação da Grendene, que é GRND3. Se você aparecer aqui, digitar o nome da empresa, o código, na verdade, aparece a empresa, tá? Toda ação que não tem um F no final, na verdade, é um mercado tradicional, tá? Aqui, para te comprar, você precisa comprar pelo menos um lote de 100 ações. Então aqui daria um valor de R$753,00 para te estar comprando por aqui. Nós, investidores pequenos, ou você que não tem capital ainda para estar comprando um lote de 100, você pode estar comprando no mercado fracionário. A mesma ação, a mesma bolsa de valores, não muda nada, porém você consegue comprar ações inferiores a 100 papéis, tá? Pode estar comprando aí 10 papéis, 15 papéis, 20 papéis, ou até mesmo um papel. Então, por exemplo, vamos colocar aqui a Grendene no mercado fracionário, GRND3, e aí você coloca um F no final, que simboliza o mercado fracionário. Então aqui você pode ver que o preço muda um pouco, tá? Se você clica aqui na ação, nessa setinha aqui do lado, ela vai abrir o seguinte, ó. Tem algumas opções, cotação, gráfico, vende e o book. Se você clica aqui no book, mostra o preço de compra da ação e o preço de venda. Então, por exemplo, se você quiser comprar hoje uma Grendene no mercado fracionário, você precisa pagar o primeiro preço que está ali em vermelho, no setor de venda, que é quem está vendendo. Você precisa comprar de alguém que está vendendo. Então, o preço mais barato hoje é R$7,50. Então você precisaria pagar R$7,50 para comprar um papel. Ou você pode botar um valor inferior, como ali no lado esquerdo, a R$7,33, e esperar que esse valor baixe e atinja a sua ordem, o valor que você desejar, tá? Essa parte aqui à direita, isso aqui é uma boleta, uma boleta de compra e venda. Eu, nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, já passei no horário de mercado da B3, tá? Que vai até as 5 horas. Então, a gente não consegue mais estar comprando, mas eu consigo mostrar para vocês como que funciona. Então, por exemplo, quero comprar aqui uma ação da Grendene. Digito 1 aqui e boto o preço que eu desejo pagar. Então, por exemplo, quero que minha ordem seja executada o quanto antes, eu boto R$7,50. Aí depois eu venho aqui embaixo, coloco minha assinatura eletrônica. Quando você faz o seu cadastro na Clia, ele te manda uma assinatura eletrônica por e-mail e clica em comprar. E depois você aguarda a sua ordem ser executada, tá legal? Tanto que se você vir aqui no lado esquerdo, são algumas ações que eu comprei hoje. Comprei da Grendene e da Metal Leve. Você consegue ver aqui que foram todas executadas. E tem vários valores diferentes. Por que isso? Porque à medida que a ação foi caindo, eu fui comprando mais um pouquinho para baixar o meu preço médio. Que é o preço médio do valor do papel que eu tenho hoje. Tá legal? Espero que tenha tirado dúvidas de vocês de como comprar uma ação na Clia, tá? Como estar escolhendo outros papéis. E se ficar alguma dúvida, só comentar aí embaixo. Eu faço outro vídeo aí acrescentando mais algumas informações. Além disso, como eu disse no começo do vídeo, você pode estar querendo uma conta no Banco Inter. Tem a XP, Easy Invest, Modal Mais. Existem inúmeras corretoras no mercado. Você tem que ver qual que se adequa mais ao seu perfil. Porém, eu indico para quem está começando uma corretora com taxa zero. Dentre essas duas, as mais conhecidas, são o Banco Inter e a Clia que eu utilizo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deem um like, comentem, se inscrevam, ativem o sininho e compartilhem com seus colegas. Para que essa informação chegue ao maior número possível de pessoas. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí